Dino Crisis foi um dos maiores sucessos da Capcom no final dos anos 90, principalmente por ter como tema central os dinossauros, que estavam na moda em tudo que é mídia, na TV, nos desenhos, nos cinemas. Ah sim, aquele jogo lá que é um Resident Evil só que é com dinossauros né? É, tô ligado qual que é. Sim, mas Dino Crisis é muito mais que um Resident Evil com dinossauros. Mas Sui, olha só, olha só, ele não tem a mesma jogabilidade, tipo aquela lá que vocês chamam de Tank, não tem personagens que lembram bastante uma franquia da outra, então é um Resident Evil com dinossauro. Nisso que você falou, você tem razão, mas Dino Crisis tem identidade própria, tanto que era pra ser uma sequência de Resident Evil, mas foi ficando tão diferente que resolveram fazer outro game. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, eu falei, eu falei, se era pra ser um Resident Evil, então é um Resident Evil com dinossauro, você não concorda? Tá, mas no vídeo de hoje, nós vamos descobrir juntos, toda a história por trás do desenvolvimento de Dino Crisis, e tudo começou com uma briga, acredite, e não foi uma briga qualquer não, foram simplesmente os maiores nomes da Capcom na época. Ok, então vamos ver essa história que até parece interessante, sabe, desse Resident Evil de dinossauro, hehe. Olha, vamos ver o vídeo pra você entender direitinho a criação e desenvolvimento de Dino Crisis, beleza? Da discussão nasce os dinossauros, não, pera, como que era mesmo? Já fiz um vídeo aqui no canal, falando de jogos e protótipos cancelados da série Resident Evil, só que dentre esses games citados, um em especial estava quase 80% pronto e perto de ser lançado, e ele foi apelidado de Resident Evil 1.5, game que já tinha vários cenários prontos e mecânicas aplicadas, faltando apenas alguns retoques, detalhes e polimentos no gameplay. O que pouca gente sabe é que esse, entre aspas, quase jogo, marcou uma certa ruptura interna dentro da Capcom, onde o criador original de Resident Evil, Shinji Mikami, teve várias divergências entre alguns companheiros de equipe, especialmente sobre como seria a sequência direta das sagas dos zumbis mais famosa nos games. No fim das contas, Mikami acabou saindo do projeto, e o desenvolvimento de Resident Evil 2 recomeçou, agora com metade da equipe, enquanto a outra metade e Mikami começaram a tratar de outro game. Aliás, Shinji Mikami entrou de cabeça em dois novos projetos, isso de uma vez só, primeiro como produtor de Resident Evil 3 Nemesis, e depois como produtor, roteirista e designer de Geno Crisis, um jogo que possuía o mesmo estilo de jogabilidade de Resident Evil, mas que trazia dinossauros no lugar de zumbis. Pois é, essa divergência acabou fazendo Mikami repensar tudo a sua volta, e aplicar muitas das ideias que teve em Resident Evil 1.5 em Geno Crisis. Só que antes do jogo sair do papel, diversos casos peculiares aconteceram, e outras ideias até mais sérias foram surgindo. Muito além do terror Logo de cara é preciso entender que Geno Crisis é um dos jogos mais curiosos e inusitados da Capcom, E que assim como Resident Evil, saiu para o Playstation, e fez um enorme sucesso. Obviamente, Geno Crisis ficou mundialmente conhecido por ter trazido como inimigos os dinossauros, e colocá-los dentro de um jogo no estilo de Resident Evil. Transformaram os bichos em verdadeiras máquinas de matar, onde eles perseguiam o jogador aonde quer que fosse. E que diferentemente dos zumbis, essas novas criaturas eram mais rápidas, mais fortes e mais sanguinárias. E essa era exatamente a intenção de Shinji Mikami, criar outra sensação diferente daquela do primeiro Resident Evil. Por isso, também ele não concordava muito com as ideias vindas de Hideki Kamiya. Outro grande designer da Capcom, que viria a ser o criador e diretor de Resident Evil 2, e futuramente de outros clássicos, como Devil May Cry. Mikamiya queria seguir a linha de horror, já definida na franquia, e adicionar apenas alguns elementos de ação. Além de conceitos de ficção científica, como monstros grotescos, que eram geneticamente modificados. O jogo, porém, manteria algumas características do anterior, como a escassez de itens e o suspense constante. Enquanto Mikamiya queria manter uma pegada a mais de horror, mas seguir por um caminho, digamos, mais pé no chão. No sentido de trazer criaturas existentes no nosso mundo. Tanto que no remake que fez do primeiro Resident Evil, optou por focar basicamente em animais ou criaturas que tivessem parte de sua aparência alterada. E se tornassem monstros mais clássicos, como cobras ou aranhas gigantes. Em Dino Crisis, mesmo trazendo algo inusitado como dinossauros, possui a consciência de ser um jogo mais focado numa possível realidade. Na preocupação com os humanos e na urgência de sobreviver e resolver a situação o quanto antes. Algo que reforça isso é como eu falei, o jogo carrega alguns elementos do tal Resident Evil 1.5. No game que seria estrelado pelos personagens Leon S. Kennedy e Elsa Walker, os personagens se feriam e ficavam com suas roupas ensopadas de sangue. O que poderia contaminá-los e torná-los zumbis. Isso traria uma abordagem mais realista ao game. Mas por outro lado, quebraria a dinâmica de combate, pensada por Hideki Kamiya. Dessa maneira, o conceito foi totalmente retirado da versão final de Resident Evil 2. E foi parar em Dino Crisis, ainda que modificado, digamos assim. Onde, caso o personagem estivesse ferido, iria sangrar e deixar o seu rastro pelos cenários. Fazendo com que os dinossauros rastreassem o sangue do jogador pelo cheiro. Aumentando a sensação de perigo constante. A diferença está no Panic Horror. Porém, não são apenas particularidades como essas que diferenciam Dino Crisis do seu jogo irmão Resident Evil. O próprio Shinji Mikami diz que Resident Evil era muito focado na sensação de alívio. Quando o jogador encontra uma sala vazia, tranca a porta e tem a sensação de estar a salvo dos inimigos. Era o exato momento para que pudesse recuperar o fôlego, organizar o seu equipamento e se preparar novamente para continuar lutando. Já em Dino Crisis é diferente. Isso em vários aspectos. Pois os dinossauros não só perseguem o jogador a todo instante. Como também são capazes de quebrar portas e paredes. Bem no estilo de Resident Evil 3 Nemesis. Onde o Nemesis também não dava sossego nenhum. Por sinal, não é por acaso que Shinji Mikami tenha participado muito desse jogo e Hideki Kamiya tenha se mantido cada vez mais longe do projeto. Mikami pretendia trazer com Dino Crisis uma sensação de pavor. De pessoas fugindo daquilo em grande velocidade. E podendo enfrentar as criaturas sem privação de recursos. Ele mesmo descreve isso. Abre aspas. Esse é o tipo de terror que eu queria trazer. O terror com uma sensação de velocidade. Fecha aspas. E é exatamente o que acontece. Tanto que a Capcom começou a rotular e comercializar Dino Crisis. Não apenas como um novo survival horror. Onde se misturava o terror com elementos de sobrevivência. Mas como um panic horror. Um novo subgênero. Onde a ideia era aflorar e causar o pânico nos jogadores. É verdade que o estilo não pegou. Como aconteceu com o survival horror. Nem gerou outros games parecidos. Mas a proposta acabou sendo válida. Pelo menos naquilo que o game pretendia ser. Ou seja. Resident Evil era sobre o medo. Sobre o que estaria espreita esperando por você na próxima esquina. Em Dino Crisis. Você não fica apreensivo com a ameaça. Pois ela não estaria ali escondida esperando você. Ela certamente iria ao seu encontro te matar. Quer dizer. O jogo quase não permitia sequer um momento de alívio. Aqueles que tínhamos quando jogávamos Resident Evil. Para chegar nisso Shinji Mikami. Teve que voltar a consumir muitos filmes e livros. Se afastando um pouco do lado místico do horror. E focar em ciência e história. Mas por que dinossauros? Bem. Não existe ao certo uma razão em especial. Em trazer dinossauros para o jogo. Isso é algo dito pelo próprio Mikami. Abre aspas. Você pensa sobre o que torna os dinossauros tão legais. Primeiro vem a sua força monstruosa. Depois a sua aparência e o tamanho. Então também a sua velocidade. Resistência. E todo o lado primitivo. Além claro do fato. De eles terem andado e sido extintos da terra. Fecha aspas. A descrição da criação do medo. Provocado pela imagem dos dinossauros. Também é algo que ninguém melhor do que ele para descrever. Abre aspas. A primeira impressão que você tem. É aquele tamanho enorme. Logo em seguida. A percepção da sua velocidade. E como eles podem ser tão ágeis. Mesmo com esse tamanho. Depois vemos aquelas mandíbulas brutais. As garras afiadas. E até mesmo a sua cauda. Que pode matar com uma só pancada. Fecha aspas. E é por aí mesmo. Já que por humanos serem frágeis. Qualquer ação dos dinos. Pode nos destroçar. Outra coisa aterradora do próprio Shinji Mikami. É como ainda não entendemos bem essas figuras. Abre aspas. Mesmo sabendo que vieram dos pássaros. A nossa imagem mental sobre dinossauros. É muito mais semelhante. A que temos dos répteis. Criaturas que são mais assustadoras. E difíceis de matar. Só vê cobras e lagartos. O medo é tão descomunal. Que nem sequer sabemos se eles sentem dor. Além disso. As mentes desses bichos são umas incógnitas. Já que nem temos ideia. Sobre como funciona o seu modus operandi. Ou se eles nos enxergam apenas como mais um lanchinho da tarde. Ou ameaça. Fecha aspas. Só que o grande estalo. Ou pelo menos. O pensamento inicial de Mikami. Foi o de como seria pegar um dinossauro vivo. Numa situação realista. Em que alguém tentasse resolver outro problema. Mas de repente. Seria surpreendido. E teria que enfrentar o bicho. E também pela experiência. De como o jogador. Iria lidar com aquela situação inesperada. Dentro desse cenário mais sério. E limitado. Criado por Resident Evil. Ao mesmo tempo. O designer não apenas pegou os dinossauros. E jogou nos cenários dos games anteriores. Ao contrário disso. Ele se preocupou em refazer tudo. Os cenários que vemos em Dino Crisis. São todos renderizados em tempo real. Diferente daqueles pré-renderizados. Em vistos em games anteriores. Algo que foi feito pensando na mobilidade dos dinos. E também do jogador. De ter a sensação de colisão. E de impactos nos lugares. Onde parte dos objetos. Podiam ser também destruídos. Assim como esses cenários. São muito mais largos. E replanejados para a movimentação dos dinossauros. E como serão as batalhas. Contudo. Esses conceitos não vieram do nada. Existe sempre algo que inspira o autor. As maiores influências. Assim que começou a fazer Dino Crisis. Mikami tentou se afastar ao máximo. Dos elementos fantasiosos. Do horror clássico. E focar em elementos mais realistas. E próximos do jogador. Ainda que as situações em si. Parecessem extraordinárias. Até porque não é todo dia. Que a gente vai para uma base secreta. No meio do nada. Atrás de um cientista que sumiu. E de repente dá de cara com dinossauros. Que vieram do passado. E querem devorar todo mundo. Como é visto na revista Edge. De maio de 1999. Shinji Mikami pega como referência. Filmes conhecidos. Como o grande clássico. Jurassic Park. O parque dos dinossauros. De Steven Spielberg. Que lotava cinemas. E de fato trouxe os dinossauros. Para a cultura pop naquele tempo. E Aliens. O resgate. De James Cameron. Primeiro porque na produção de Spielberg. Os dinossauros eram terríveis. Enquanto as criaturas do filme de James Cameron. Também eram brutais. Mas foram enfrentadas por uma equipe de humanos. Que usavam tecnologia para combatê-las. Mikami também utilizou Godzilla como referência. Sobretudo o filme de 1953. Que mostra o que a ambição do ser humano. Pode acabar gerando. Onde as guerras com bombas nucleares. E material radioativo. Deram origem ao monstro. E então o cientista cria uma bomba. Capaz de eliminar o oxigênio do mar. E matar o bicho. Mas se outras nações descobrirem. Que a tal bomba foi usada para o mal. Isso pode acabar com a terra. E sobre ciência envolvendo a eletricidade. Viagem no tempo. E conceitos futuristas. Mikami tomou como principal fonte de inspiração. O filme Reação em Cadeia. Estrelado por Ken Reeves e Morgan Freeman. Um longa que inclusive. Se parece com a temática do primeiro filme do Godzilla. Onde um cientista. Vê que os recursos naturais da terra estão acabando. Então descobre e cria uma tecnologia. Que é capaz de extrair a energia da água. Algo que pode salvar o mundo. Inclusive pensa em compartilhar com os outros continentes. O laboratório e outras indústrias descobrem. E dão um jeito de colocar tudo a perder. Causando assim um desastre gigantesco. Construindo o enredo. Dino Crisis pegou inspiração nesses filmes. Para criar o seu enredo. Onde vemos uma equipe de resgate. A caminho da ilha Ibis. Onde o doutor Edward Kirk. Famoso e renomado cientista. Está sumido há três anos. Mal sabem eles que Kirk está por trás de todo o projeto secreto. Onde planeja construir armas. E avançar em pesquisas sobre eletricidade. Para isso ele usa uma tecnologia chamada terceira energia. Abrindo sem querer uma fenda no tempo. E trazendo alguns dinossauros de volta a terra. Uma típica história sci-fi. Que resulta num desastre. A Short. Secret Operation Raid Team. Possui quatro membros. A musa Regina. Gale, Rick e Cooper. Cooper que é logo de cara afastado do grupo. Após pular de paraquedas. Tem seu curso desviado. Caindo num lugar sozinho. E sendo devorado por um tiranossauro Rex. Os três agentes restantes. Então seguem para a base. Mas aos poucos. Os demais são perseguidos da mesma maneira. No jogo controlamos Regina. Uma das mais queridas personagens da Capcom. Uma agente que segundo Mikami. Teve seu visual baseado em uma guerreira. Que ele viu na adaptação live action de Spawn. Outros dois agentes. Gale e Rick. Seguiram os padrões de estilo da própria Regina. Todos tem um desfecho bombástico. E até meio trágico. Mas o que explode mesmo a cabeça. É quando eles recebem um e-mail. Enviado pelo quartel general. Sobre qual será a próxima missão da equipe. É realmente sensacional. Só jogando mesmo para saber. Um jogo mal entendido. Depois de ser apresentado primeiro na Tokyo Game Show. E na E3 de 1998. Podendo até ser jogável. E empolgando quem teve acesso. Geno Crisis foi lançado aqui no Japão. Em julho de 1999. E depois no ocidente. Vendendo muito bem obrigado. Mas causando certa estranheza em alguns veículos de imprensa. Isso porque a crítica de maneira geral. Fez muitas comparações a Resident Evil. Tal como ligaram a Jurassic Park. Onde as manchetes da época. Resumiam Geno Crisis em apenas uma frase. É um Resident Evil com dinossauros. Se bem que isso não é tão ruim. Mas Geno Crisis é muito mais que isso. Vamos falar a verdade né. Sim. A jogabilidade é realmente parecida. Até pelo mesmo estilo tanque. Mas as novas camadas inseridas. Distanciam bastante o game. Talvez o lançamento simultâneo com Resident Evil 3. Tenha deixado essa impressão. Um exemplo é da revista Playstation americana. Que fez análise dos dois jogos. Em uma matéria só. Lembrando que na época. Uma demo de Resident Evil 3. Vinha junto como bônus de Geno Crisis. Assim como aconteceu ao contrário. A demo do jogo estrelado por Regina. Vindo no jogo da Jill. Apesar disso. O consenso geral. Foi que o jogo era ótimo. E fluia melhor até que os jogos anteriores lançados. Onde pegaram a fórmula. Alteraram. E até melhoraram. Como a revista Game Pro. Que na edição de setembro de 1999. Comentou sobre a mesclagem de estilo. E falou que o game. Era uma ótima mistura de ação e estratégia. Onde a inteligência artificial dos dinossauros impressionava. E mantinha as batalhas mais interessantes. Ou a GameSpot. Que elogiou os modelos dos personagens. Os efeitos de iluminação. E falou que o uso dos fundos poligonais. Aumenta a sensação de medo. Ainda mais do que em Resident Evil. Algo que viria a ser constatado em Resident Evil Code Verônica. Ou seja. O que era um medo. Se tornou uma escolha ótima. Por parte de Mikami e sua equipe. No Brasil. A revista brasileira Gamer. Em sua edição número 38. Que saiu em 1999. Em 1999. Fez a comparação com Resident Evil também. Mas foi além. E comentou a respeito das novidades. Dizendo que aquela era claramente. Uma evolução do que o mundo conhecia como survival horror. Falavam que os inimigos. Eram extremamente detalhados. Com os dinossauros totalmente texturizados. E com incríveis habilidades de espiar. Atacar. E até brincar com suas presas. Que incorporavam um novo sistema de itens no inventário. E que os cenários eram inteiramente modelados em polígonos. As vendas. O primeiro Dino Crisis. Foi um tremendo sucesso de vendas. Sendo considerado um verdadeiro best seller aqui no Japão. Tanto que durante a semana de lançamento. O jogo alcançou vendas que superaram a marca de 300 mil cópias vendidas. De maneira geral. Só a versão que saiu no Playstation. Vendeu mais de 2 milhões e 400 mil cópias no mundo todo. E é listado como um título Platinum da Capcom. Dino Crisis. Também foi portado para o Dreamcast e para o PC em 2000. Sendo relançado na Playstation Network em 2006. No Playstation 3. Até tentaram fazer duas versões diferentes do jogo para Game Boy. Porém. Ambas foram canceladas. Legado. Dino Crisis no primeiro instante ficou a sombra de Resident Evil. Mas isso não durou muito. Pois o game tem identidade própria. Uma protagonista que ofuscou até mesmo. As personagens mais famosas da Capcom. Usando um tema que estava na moda na época. Os dinossauros. E usando toda a mitologia desses animais. A favor do game. Tanto que o jogo teve outras sequências. Mas isso é tema para outro vídeo. O game quer muito mais que um Resident Evil de dinossauros. Dino Crisis. Agora é só eu que vou falar aqui. Eu quero saber muito aí de você. Qual que é a sua história com esse jogo aí. Esse jogo que ele falou tanto aí. Tem tanta coisa que ele falou desse jogo aí. Esse tal de Dino Crisis aí. Fala aí nos comentários. Qual que é a sua história que você tem com ele aí. E também ó. Eu estou achando que eu faço mais sucesso que o Insuri ali para apresentar. Coloca aí que eu aí sou melhor que o Insuri na apresentação do negócio. E outra coisa também. Eu acho que eu não tenho nome né. Põe o nome aí também para mim. Aí ó. Tem um outro texto aqui que ele fala sempre. Aqui que é esse. Aqui ele falou que tem que falar desse jeitinho. Então. Então vamos lá. Não se esquece de me seguir no Instagram e no Twitter. No Twitter a gente pode falar sobre tudo. E no Instagram ele posta foto de itens que ainda não mostrou aqui. E sabe um pouquinho mais da vida dele aqui no Japão. Então segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. É isso aí. Valeu aí. Tchau.